Corrida! Então, uma corrida comigo! Para o Chorque! Para o Chorque! Para o Chorque! As aventuras de ter que arreguem! Nesta semana! Adios! Corridos! Leite chão! Está em volta! Vai! Auxí, vaca! Auxí, vaca! Fale! 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 Que louco! Fale! 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 Eu tenho uma música favorita É de aventura Que emoção E um pouco de piso Não é uma música que vai subir pela cama E vai fazer bobo 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 Obrigado.